O carbeto de tungstênio, WC, é uma substância muito dura e por essa razão é utilizada na fabricação de vários tipos de ferramentas. A variação de entalpia da reação de formação do carbeto de tungstênio a partir dos elementos carbono grafite e tungstênio sólido é difícil de ser medida diretamente, pois a reação ocorre a 1400 graus Celsius. No entanto, pode-se medir com facilidade os calores de combustão dos elementos carbono grafite, tungstênio e o carbeto de tungstênio. Temos aí reações. Pode-se então calcular o valor da entalpia da reação abaixo e concluir se ela é endotérmica ou exotérmica. Qual alternativa corresponde ao valor da entalpia e o tipo de reação? Vamos lá. Para a gente responder essa questão, nós temos que pensar o seguinte. É uma questão de termoquímica porque tem... E isso é uma questão de lei de Rez. Por que isso aqui é uma questão de lei de Rez? Porque ele está me dando equações e querendo que eu descubra uma outra equação. Isso é a ideia de lei de Rez. Rez é eu te dar uma equação e você descobrir a partir de outras. Tá bom? O que a gente tem que fazer na lei de Rez? Olhar qual reação tem as substâncias que você quer e se as substâncias estão no produto ou no reagente e quais as quantidades. Por exemplo, o tungstênio sólido, a gente só quer um tungstênio sólido. Tudo bem? E nós queremos ele no reagente. Qual reação tem tungstênio sólido? A primeira. Porém, nós temos dois tungstênios sólidos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que pegar essa primeira reação e copiar ela dividindo ela por dois. Tudo bem? Nós temos que pegar essa reação e copiar ela dividindo por dois. Então, nós vamos ter aqui W, porque era dois dividir, mais três sobre dois O2, formando... Opa! Formando aqui para a gente W, tudo bem? Seria o óculos de tungstênio aí. Três, né? Faltou três aqui. Faltou três aqui. Vamos colocar o três. Beleza? Como eu dividi a reação por dois, o valor também tem que ser dividido por dois. Então, esse valor que está aqui de 1680,6, eu tenho que pegar ele e dividir ele por dois. Tudo bem? Vou pegar o valor e vou dividir ele por dois. Beleza? Beleza. Copiei já o tungstênio. Quero agora carbono grafite. Qual reação que tem carbono grafite? E que tenha carbono grafite no reagente? É a segunda reação. Beleza? A segunda reação. Beleza, eu quero um carbono grafite e ela tem um carbono grafite. Então, eu vou copiar a reação, a segunda reação, da forma que ela está escrita. Da forma que ela está escrita aqui é como, gente? Da forma que ela está escrita aqui é como? Nós temos aqui, então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui é carbono. Precisa escrever grafite, não tem outro no caso, né? Quando tiver, galera, a reação carbono grafite, diamante, é interessante que você escreva. Se é grafite, diamante, se é sólido, líquido, gás, porque isso faz diferença. No caso aqui, a gente não tem variações, então, vou colocar só o C, viu? C mais O2 formando CO2. Como eu não mexi na equação, eu não vou mexer no valor. Agora, eu quero o carbeto de tungstênio, o WC. Qual a reação que tem WC, galera? A reação que tem WC é a terceira reação. Beleza? Só que eu quero um WC. Eu quero um WC. Tudo bem? E a reação tem dois. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir ela, a equação, por dois. E quando eu divido a equação por dois, o valor também fica dividido por dois. Beleza? Só que nós temos outro problema. Eu quero WC, eu quero carbeto de tungstênio, no produto. E aqui na reação, está me dando onde? No reagente. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Inverter a reação. Toda vez que você inverte a reação, você inverte o sinal. Como o sinal era negativo, o sinal agora vai ficar positivo. Porque eu vou ter que inverter a reação. Então, vamos lá. Vamos copiar a reação inversa. Vamos copiar a reação inversa. Como copiar de trás para frente, já que é a inversa. É 2WO3. Então, eu vou colocar só WO3. Mais, é 2CO2. Como eu dividi por dois, eu vou colocar só CO2. Formando, é 5O2. Então, eu vou colocar o quê? 5 sobre 2O2. Beleza? E é 2WC. Como eu dividi por dois, eu vou colocar só WC. Pronto. Então, olha só. Quando você divide a reação, você divide o valor. Quando você multiplica a reação, multiplica o valor. Quando você inverte a reação, você inverte o sinal. Onde era positivo, fica negativo. Onde era negativo, fica positivo. Beleza? O que a gente tem que fazer agora? Já copiamos, trabalhamos com as reações. Nós temos que achar a reação global. O que é achar a reação global? É juntar tudo, cortando o que aparece no reagente e no produto ao mesmo tempo. Por exemplo, o O3, WO3, né? O WO3 aparece no produto e no reagente. Eu posso cortar. Tranquilo? O CO2 também aparece no produto e no reagente. Então, eu posso cortar CO2 porque ele aparece no produto e no reagente. Beleza? Quem mais aparece aqui no produto e no reagente? Nós temos aqui o O2. Nós temos aqui, galera, 5 sobre 2. 5 sobre 2 é a mesma coisa de 2,5. 3 sobre 2 é a mesma coisa de 1,5. Só que 1,5, que é esse 3 sobre 2 aqui, mais 1 que está aqui, dá quanto? 2,5. Então, 2,5 de O2 aqui, eu posso cortar com esse 2,5 de O2 que está aqui. Não precisa qualquer outra quantidade, tudo junto ao mesmo tempo, não. Você pode fazer isso. Pega de uma reação com outra reação. Tudo bem? 1,5 da reação de cima com 1 da reação de baixo, 2,5. Eu corto 2,5 de um lado com 2,5 do outro lado. Beleza? O que foi que sobrou aqui para a gente? Sobrou aqui para a gente W mais C formando WC, que é justamente a reação que a gente quer. Pronto. Se a reação está do jeito que a gente quer, o que a gente tem que fazer agora? Juntar os valores. O que a gente vai ter que fazer lá? Pegar os valores que a gente tem lá. O que a gente tem que pegar lá, então, é menos 1.680,6 dividido por 2, não é isso? Menos, menos 393,5, tudo bem? Mais, não é isso? Mais, mais, peraí, que eu fiz a conta errada, poxa, vamos lá, menos, é menos 1.680,680 ponto, 6 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, que vai dar 840, então, isso aqui vai dar 840,840,3 negativo, certo? Essa aqui nós vamos deixar do jeito que está, a outra nós vamos pegar lá, então, 2.391,6 e dividido por 2. Nós vamos achar, então, que essa aqui vai dar, que é a última, que vai dar 1.195,8. E aí nós vamos juntar os valores todos, vamos pegar aqui, então, menos 840,3, menos 393,5, mais 1.195,8, tudo bem? Nós vamos achar no final que vai dar menos 38, menos 38. Se é menos 38, essa é uma reação que libera energia, tudo bem? E se ela libera energia, ela é exotérmica, então, ΔH da reação é menos 38 quilojoules, exotérmica, a resposta letra C. Resposta letra C. É assim que a gente resolve lei de Rez. Você vai pegar as equações, você vai pegar as equações, copiar ela do mesmo jeito, o valor fica do mesmo jeito. Inverteu a reação, copiou, trocado, que era a reação, a gente virou produto, troca o sinal. Multiplicou a reação, multiplica o valor. Dividiu a reação, divide o valor, tudo bem? E no final você junta todos os valores. Juntando todos os valores aqui, nós vamos aqui achar a resposta. No caso aqui, é menos 38, tá bom? Beleza? É isso aí, então, povo, é isso aí. Então, bora aqui, bora aqui. Resposta nossa, letra C. Resposta nossa, letra C. Beleza, povo? Bora aqui, então. Bora aqui, então.